e sabe rapaziada bom mano mano eu preparei umas clipadinha insana aí velho eu aproveitei e fiz logo um vídeo pra vocês se você puder tá se inscrevendo no canal dando aquele likezão insano para nós tropinha vai tá ajudando muito o professor então tropinha assiste o vídeo até o final foi seu vez se você puder tá fazendo isso para a gente vai tá ajudando muito tropinha então por favor velho assista até o final velho deixa aquele likezão para tá recomendando para mais pessoas fechou tropinha se você puder tá fazendo isso para ficar muito agradecido o pessoal e aí estoura prima mano fica aí com o vídeo que o vídeo tá insano mano preparar um vídeo instando para você eita fica com o vídeo tropinha estamos juntos o 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 x bom E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri